Sinto algo diferente dentro da congregação Sei que você também sente o poder desta unção Despedaça todo o laço Põe o diabo pra correr Vem então ser hoje mesmo Vem ser cheio de poder Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Sinto algo diferente Sinto algo diferente Sinto algo diferente Dentro da congregação Sei que você também sente O poder desta unção Despedaça todo o laço Põe o diabo pra correr Vem ser cheio de poder Vem ser cheio de poder Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora